Eu parei no artigo 4º, no pressuposto G, ok? Então eu vou continuar dessa parte aqui. G. Lutar pelo fim de todas as formas de barreiras arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais existentes na sociedade. H. Promover os direitos das pessoas com diligência em todas as esferas, tanto no setor privado quanto no público. E orientar as pessoas com deficiência quanto à forma de buscar seus direitos nas esferas administrativas e judiciais. Aula. Estou acompanhando aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Você é o maior? Você está lá? Você está bom? Ou vai? Beleza. Vamos lá, então. Artigo 5º. O FPCD-CTMA tem como missão incluir a pessoa com deficiência de maneira a eliminar todas as barreiras que dificultem ou impeçam seu desenvolvimento humano, socioeconômico, cultural e político, de acordo com o que determina a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Artigo 6º. Para a plena realização de seu objetivo e missão, o FPCD-CTMA deverá a. Implantar e manter banco de dados atualizados com notícias, conteúdos, obras e guias de fontes referentes à temática. b. B. Facilitar o acesso à rede de entidades que atuam na área da pessoa com deficiência em toda a grande Curitiba, procedendo a um atriamento e atualização permanente dos dados referentes aos programas, serviços e profissionais respectivos, a fim de subsidiar ações específicas para definição de políticas públicas para o efetivo apoio às pessoas com deficiência. c. Desenvolver estratégias de comunicação permanente, de intercâmbio, vínculos de apoio e solidariedade mútuos entre pessoas com deficiência e entidades afins. d. E, com a colaboração das entidades participantes do FPCD-CTMA, produzir materiais informativos, educativos e de apoio referente à temática, subsidiando o desenvolvimento de suas atividades. e promover anualmente campanhas e ações permanentes voltadas à mobilização da opinião pública e à conscientização da sociedade sobre atividade desenvolvida pelas entidades de e para pessoas com deficiência, especialmente nos dias 21 de setembro, dia nacional da luta da pessoa com deficiência e 3 de dezembro, dia internacional da pessoa com deficiência. D. 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 D.